Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal. Quero de já agradecer a todos os inscritos, todos os inscritos, todos os inscritos do canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero mandar um abraço especial aí para o Léo, meu irmão Léo ali de São Paulo, KM Brasil. Léo do KM Brasil ali em São Paulo e também Romárcio, Romárcio na BR. Romárcio na BR também ali em São Paulo. Está sempre ali comentando, deixando comentário nos vídeos que eu tenho postado. Isso é muito bom, tem ajudado o canal e tem me ajudado também a prosseguir, porque tenho tido aí um feedback. Então, Deus abençoe o Romárcio na BR ali em São Paulo. Abençoe a todos os inscritos dele também, né? Todos os inscritos. Assim como o KM Brasil, meu amigo Léo, irmão Léo, que Deus abençoe também ele e todos os inscritos do seu canal. E vamos aqui para mais uma mensagem da palavra de Deus. Vamos aqui para mais uma mensagem para o seu coração. Se você sentir, compartilhe essa mensagem com outra pessoa. Sim, se você sentir, compartilhe essa mensagem com outra pessoa, com um parente, com um amigo. Faça com que chegue até essa pessoa a mensagem, porque com certeza Deus vai falar com essa pessoa que você sentiu no coração em compartilhar o vídeo. Mas a pergunta para hoje é... Você está chorando? Não? Que bom. Mas você já chorou muito? Sim. Chorou por causa do quê? Chorou onde? Tem pessoas que choram em um velório, é natural. Tem pessoas que choram porque perdeu ali um namorado, a namorada. Também é natural também aquele sentimento. Tem pessoas que choram porque perdeu o emprego, perdeu ali sua fonte de renda. Então, existem vários tipos de choro. Tem pessoa que vai chorar na mesa de um bar, é. Tem pessoas que vai na mesa de um bar e vai ali chorar também. Mas o que eu posso dizer para você é... Chore mesmo. É para chorar. Sim, chore mesmo. É para chorar. Porém, chore da maneira certa. Chore da maneira certa. Como é chorar da maneira certa? Veja bem, chorar na maneira certa é chorar aos pés do Senhor. Chorar aos pés, na presença daquele que pode te ajudar. Às vezes você está chorando mesmo, derramando lágrimas ali para o seu esposo, para a sua esposa. Às vezes você está derramando lágrimas ali diante de alguma pessoa muito próxima a você. Ou até mesmo na mesa de um bar. Eu não sei aonde você tem chorado. As pessoas até querem te ajudar, mas não podem. Sabe de uma coisa? Deus é o único que pode fazer por você. Quer chorar? Chore mesmo. É para chorar. É para chorar. Sabe por que é para chorar? Chore mesmo. Porque se você chorar na presença de Deus, a resposta, ela vem. Sim, chorando na presença de Deus, a resposta é certa. Tão certa que está na Bíblia, está na palavra de Deus, de muitas pessoas que choraram. E Deus respondeu. Para você ter uma ideia, Ana, Ana era uma mulher estéreo. O seu marido, Elcana, tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina. O que acontecia? Penina tinha filhos e Ana não. E a Penina ficava zombando de Ana porque ela não tinha filhos. Era uma vergonha, uma desonra para a mulher não ter filho naquela época. Até hoje tem mulher que não consegue ter filho e se sente muito triste porque o desejo do coração é ter um filho até nos dias de hoje. Em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 13, 14, a seguir ali, você vai conhecer a história de Ana e Samuel. Mas quando Ana, ela ia todo ano no templo. Todo ano, Ana estava ali no templo e ela fazia as orações. Só que aquele dia foi diferente. Ana orou, só que ela estava tão amargurada, ela estava tão triste dentro da sua alma que ela não saía palavras. Ela apenas mexia os lábios. O sacerdote, quando estava vendo aqui lá, o sacerdote vendo, falou, essa mulher está embriagada porque ela mexe os lábios, mas não sai palavra nenhuma. Foi até ela e falou, ó, aparta de ti esse vinho. Ela falou, não, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu tenho uma grande tristeza dentro de mim. Só que antes ela havia feito um voto a Deus, feito um pedido a Deus. Antes ela fez um voto a Deus. Ana fez um voto a Deus. E ela pediu um varão. Se o Senhor concedeu um varão, eu o darei para servir no templo, para servir junto ao Senhor. E o profeta, Eli, chegou a ela e disse que o Senhor conceda a petição que lhe pedisse. E Deus, através daquele choro, que ela chorou na presença de Deus, Deus concedeu o profeta Samuel. Deus concedeu o profeta Samuel. E agora você pode ver aqui a palavra de Deus. Você pode ver aqui que a palavra de Deus continua se cumprindo no meio do povo. Até nos dias de hoje a palavra de Deus se cumpre no meio do povo. Eu estava olhando aqui que o meu neto apareceu aqui na porta aqui. Mas vamos à palavra de Deus. Sim, à palavra de Deus. Ana chorou e Deus ouviu a lágrima dela e deu a vitória. Só que teve um homem também chamado Ezequias, na palavra de Deus. E Ezequias também, ele chorou. Ezequias chorou porque Deus havia dito para ele que ele só era para se preparar para a vida dele em ordem, porque ele ia morrer. E Ezequias, então, ele ficou muito triste com aquela palavra, ali em 2 Reis, capítulo 20, verso 5, livro 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, diz que Ezequias, quando ele recebeu essa palavra, ele também chorou. Ele virou o rosto para a parede e chorou e falou para o Senhor, Senhor, lembre-se que eu andei em retidão a Ti. Senhor, lembre-se de mim, Senhor. Senhor, lembre-se de mim agora nessa hora tão triste, Senhor. Eu estou sofrendo muito. E ele virou o seu rosto para a parede e chorou. Ele chorou. E Deus ouviu e acrescentou mais 15 anos de vida. Digo uma coisa para você, chore mesmo. É para chorar sim. É para chorar sim. Chore mesmo. Mas chore na presença de Deus, porque ele vai te dar a resposta. Então, você que está ouvindo essa palavra, é você que está ouvindo essa mensagem de Deus para a sua vida, para a sua alma agora, é para chorar sim. É para chorar sim. Chore mesmo. Chore na presença de Deus. Ele vai te responder. Ele vai entregar o que você precisa. É uma cura? Ele vai te dar. Ele vai conceder a cura. É uma causa na justiça? Ele vai providenciar. É uma porta de emprego que você precisa? Chore na presença de Deus. Olha, veja bem. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus e chore na presença de Deus. Seja no seu quarto, na sala, dobre o teu joelho. Chore até mesmo deitado. Ezequias, deitado, chorava ali, deitado. E Deus acrescentou 15 anos, 15 anos a mais de vida para ele. Então, chore. Chore na presença de Deus. Ele vai dar a vitória para você. Chore mesmo. É para chorar sim. Chore mesmo. Deus vai te dar a vitória. Chore na presença de Deus. Não vai chorar num bar. Não vai chorar no ombro de um amigo, de um amigo, de uma esposa, esposa. É igual eu acabei de falar. Eles até querem te ajudar, mas não podem fazer nada. Tem coisas que o homem não consegue fazer. Mas Deus tudo pode. Deus tudo pode. Que Deus te abençoe. Obrigado por sua inscrição. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E chore na presença do Senhor, porque a vitória é certa. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Obrigado.